O dia em que eu quebrei o braço do meu amigo Essa história aconteceu quando eu tinha uns 13 anos E todo mundo tem aquele amigo que quando vocês se encontram Sempre dá alguma coisa de errado E esse era o meu amigo No dia que eu quebrei o meu dedo gravando um vídeo Quem que tava lá? Exatamente, ele Ele era o meu vizinho E um dia eu tava sem nada pra fazer e decidi chamar ele pra dar uns graus de bike A gente ficou dando um rolê de bike perto da nossa casa Até que começou a escurecer A gente veio voltando pelo caminho de casa Eu dei tchau pra ele E quando eu virei as costas pra entrar em casa Veio um carro com tudo e atropelou ele E sabe o melhor de tudo isso? Eu não vi nada disso Ele literalmente foi atropelado perto de mim e eu não vi nada disso Ele acabou quebrando um braço e veio uma ambulância buscar ele E mano, eu não vi literalmente nada disso E no outro dia eu recebo uma mensagem no meu Facebook dele falando que ele quebrou o braço Mano, eu me senti muito culpado por tudo isso Porque eu que chamei ele pra sair Porque se eu não tivesse chamado ele pra sair, ele não teria quebrado o braço Na verdade foi o cara que atropelou Eu não vi nada disso Obrigado.